Abro contigo, Meneghete, mas eu já te digo o seguinte, eu vi teu vídeo dizendo que muitos destaques positivos e tal, tal, tal do Inter, eu amplio, tá, Menegas? Eu vou mais longe, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, eu não sei porquê, eu acho que é o jogo das 11 da manhã, eu fiquei, gostei, gostei, jogo, assim, ó, se o cara tava em São Paulo, Rio ou Paraná, e abriu uma cerveja, foi fazer um churrasco e botou ali pra rodar Inter e Goiás, o cara gostou de fazer um churrasquinho dele, olhando que olha que bela partida, cara. Quando tu diz que foi um belo jogo, e tu não estás mentindo, e foi um bom jogo de futebol, é verdade, tu não estás apenas elogiando o Internacional, tu estás elogiando a emoção que a partida, uma partida com percalços, uma partida com o Inter cedendo o empate duas vezes, com um bom centroavante que tem este Goiás, atenção do Plagranal, olho nele, tu estás também falando de um segundo tempo que começa nervoso, tenso no Beira-Rio, o Ribeiro estava lá, em seguida pode nos reportar um pouco mais isso, mas o que eu quero destacar é que eu estou encantado, eu estou apaixonado por este time do Mano Menezes, e eu não estou dizendo aqui que este time do Mano Menezes é o melhor time do Brasil, que vai ser campeão de tudo, que é um baita time, não, não. Então, cara, me dá prazer, e há muito tempo eu não tenho prazer em ver um time do Rio Grande do Sul jogando futebol, este time do Mano me dá prazer, ele tem um sistema defensivo que é forte, e que hoje falhou, um lance acidental do Bustos, uma falha dos dois zagueiros no segundo gol, Vitão perde a bola de cabeça, depois o Moledo desconcentra, porque a bola, nesse lance, no segundo gol do Goiás, em que o Vitão perde a bola de cabeça e ela vai no travessão, a tendência do outro zagueiro é acompanhar a bola onde ela vai, e o atacante, ele acompanha a bola e o zagueiro, e por isso o Internacional tomou o segundo gol, foi um erro dos zagueiros do Internacional, que pouco vem errando, mas o Internacional, do meio pra frente, e quando eu coloco do meio pra frente, eu coloco o Bustos, que é atacante, que é um atacante que joga pela direita e que empurra o Maurício pro meio, eu coloco o René, que joga muito à vontade no Maracanã ou no Beira-Rio, o Depena, meu Deus do céu, o que tá jogando o Depena, e aí eu não preciso nem citar, alemão, Pedro Henrique, Alain Patrick, fez um dos grandes jogos, eu estou encantado, JB, com o time em Colorado. Vai, Iber, vora, não tem que pedir nada. Não, senhor, é o comodante do programa, eu quero dizer o seguinte pra ti, Meneghete. Meneghete, 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 querido. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, quando um jogo é 4x4, ele é um excelente entretenimento, ele não quer dizer que seja um bom jogo, técnica, estrategicamente falando. Ai, Rafael Sobbs, ai, Rafael Sobbs. Ele não foi 4x4, né, só isso, né? Não foi 4x4, né? Que rica mala, que rica mala. Eu tô fazendo uma figura pras pessoas entenderem o que eu quero dizer. Hoje, tudo isso que tu falou do Internacional, Meneghete, se justifica do meio pra frente. Do meio pra trás foi uma das piores partidas do Internacional. Há muito tempo, o sistema defensivo do Internacional não se mostrava tão vulnerável como no jogo desta manhã. Porque o Meneghete só cita os gols que tomou, mas não cita as duas defesas sensacionais que o Kehler fez, salvando de novo o Internacional. Outras tantas que um jogador chamado Pedro Raul causou de turbilhão na dupla de zagueiros do Internacional. Bussos fez a sua pior partida há muito tempo. Tanto preocupado foi que subiu poucas vezes o ataque. René foi menos pior, mas foi pragmático. Subiu poucas vezes também. Acho que o Jôni, como primeiro volante, não deu e provavelmente não daria, porque faz tempo que ele não joga ali a sustentabilidade do sistema defensivo. E o Goiás, que tem um time limitado, chegou muitas vezes ao gol do Kehler. A gente tem que citar isso porque isso fez parte da história do jogo. É bem verdade que o Internacional do meio pra frente teve o Alan Patrick, talvez uma das melhores partidas. O Maurício até não esteve no mesmo nível, mas fez um bom primeiro tempo. Achei o Pederich bom no primeiro tempo. No segundo tempo já não tinha o mesmo fôlego. O Wanderson, quando ele entrou, se viu que tem falta de ritmo. O jogo alemão do sistema de frente foi o que menos conseguiu entregar, ficou abaixo. Ou seja, me surpreende-se a sua emoção, porque nos jogos recentes do Inter, talvez tenha sido menos atraente para se ver, tecnicamente falando, Meneghete. Ainda assim, o Inter foi merecedor da vitória. Realmente teve algumas atuações individuais bem interessantes. E a parte coletiva do meio pra frente funciona na estratégia do Mano Menezes. É que tu tá de fome, Meneghete. Não cola essa tua. Só que assim, ó, nem o César de Dias conseguiria ser tão pessimista quanto tu... Terminou o Ribeiro que terminou, né? Eu sou realista. Não sou pessimista, eu sou realista. É diferente. Eu adorei, eu adorei o jogo, adorei ver a partida, gostei do que eu vi. E digo mais... Não tava envolvendo emocionalmente, né? Não tava envolvendo emocionalmente. Aí é uma beleza, né, JV? Eu tava nos meus últimos dias de férias em Canela. Aí ontem fiquei até às 5 da manhã vendo a Fórmula 1, que foi uma várzea e tudo mais. Suzuka, choveu, pá, pá, pá. Mas show de transmissão do Sérgio Maurício, do Reginaldo Leme e tudo mais. Do Felipe Giafone. E aí fui dormir, acordei na hora do jogo e disse, bah, vou ver um jogo ruim. Cara, quando eu vi que o jogo tava bom, eu fiquei muito feliz, Ribeiro. E eu não concordo em praticamente nada do que tu disse, porque o meia deles... Como é que é o nome do meia de nome composto? É bom o jogador, tá? E o Pedro Raul. Mas eles jogam também, tá? Eles jogam, eles jogam. O bom amigo é o Pedro Raul. Jogador interessantíssimo. Dada Belmonte. Dada Belmonte joga bola. É. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Você sabe que... Diga, Ribeiro. Vai, CCD? Não, certo. Já falei demais. Vai contigo aí. Não, é que... Também acho. Falou demais. Também acho. Eu vi o jogo. Eu até falava com o Menequete no intervalo do jogo. Eu achei um jogo interessante, sim. Mas tem um ponto que eu queria pegar. Que pra mim é o mais difícil do futebol. Porque a defesa, qualquer treinador mais ou menos, e qualquer time mais ou menos, tu arruma, tu ajusta, tu melhora. Defender é fácil no futebol. O difícil é jogar pra frente. O difícil é criar oportunidade. O difícil é tu ter jogadores com solução ofensiva, de um contra um. E me parece que essa foi a principal crítica que nós fizemos ao Inter. Não. Eu tô pra te dizer que há três anos pra cá foi a crítica que nós fizemos ao Inter. E, de fato, o Internacional conseguiu construir jogadores, hoje, em contratações, de atletas que apresentam uma condição melhor, uma condição mais real de criação. Vitória pessoal. O Pedro Henrique é um jogador de vitória pessoal. O centro-avano do Inter é um brigador, é um cara que tem um pouquinho mais de dificuldade, mas é um brigador. O Alan Patrick, eu acho que terminou aquela ideia que muito sustentava de que ele não poderia jogar, que ele era reserva. Acho que acabou essa história hoje. Já deveria ter acabado no jogo contra o Flamengo. E, realmente, defendeu mal o Inter hoje, em alguns momentos. O goleiro do Inter é muito mais goleiro que o Daniel. Você me perdoe, mas não dá pra comparar os dois goleiros. Esse goleiro do Inter sai da pequena área, entendeu? Não dá pra comparar. Acho apenas que... Isso, é CD. Só que isso, eu quero um capítulo exclusivo pro Kehler. Antes de tu terminar, o Kehler é um bom goleiro, muito bom goleiro. Talvez até melhor que o Daniel. Não se precisa debater isso. Talvez até melhor, não. Ele é melhor. Não, tudo bem. Agora, pra mim, a questão é, quando o Daniel surgiu, a gente tava também encantado. E aí, se acostuma mal. Porque, assim, hoje, de novo, um goleiro do Inter teve cara a cara com o jogador adversário. E o goleiro fez o milagre. Aí, daqui a pouco, o goleiro vai parar de fazer o milagre e vão começar a cobrar ele. Aí já começa. Ah, pô, mas tava dependendo. Agora não tá mais. Aí ele falha uma, duas, três vezes. Como falhou o Daniel, e eu concordo que ele falhou. E aí parece que o cara não presta. Mas, peraí, os primeiros seis meses do Daniel foram maravilhosos. Então, o Kehler tá tendo os primeiros meses maravilhosos. Eu só quero uma ponderação da galera pra depois, ó, quando ele começar a tomar gols, que nem sempre ele vai salvar como salvou cara a cara dessa vez, não culpem, não crucifiquem. Digam, o Inter não tem goleiro, tem que contratar. Não é assim que funciona. Mas é que tu tá colocando uma situação um pouco diferente. Pra mim, não dá pra comparar. Não é o falhar ou não falhar. Isso aí é eu olhar futebol compacto, JB. Eu não tô olhando futebol compacto. Pra mim, não é olhar o... Não é? É um goleiro que sai do gol. É um goleiro que vai na bola aérea fora da pequena área. É outro departamento. Nós estamos falando de outra história. Então, essa relação é que eu quero colocar. Hoje, por exemplo, aconteceu um episódio que eu acho que a gente tem que avaliar. Ah, não jogou o mercado. Não jogou o mercado. Nós vamos credenciar os problemas do Inter a erros individuais? Ou a característica do Moledo e a forma como ele se posicionou um pouco diferente? Esses pontos eu acho que a gente deveria olhar. E aí? Não é o meu que tá pitando, chefe. Mas assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho assim, o que o mercado pode ter... O Mano até falou na coletiva sobre a mudança que ele tem que fazer de posicionamento entre o Vitão e o Moledo, né? Por causa das características. E isso pode ter... O Moledo mais pra direita. É, isso pode ter dado um probleminha. O fato é que, ao meu ver, eu achei a defesa do Internacional muito... Olha, nós estamos falando do Goiás, tá? Porque tu pode querer dourar a pílula do Goiás, mas é o Goiás, que até tá fazendo um campeonato assim, né? Honesto ali na décima terceira, décima alguma coisa da competição. Não lembro agora qual é a colocação. Mas ele joga em função de um jogador. O Goiás joga em função do seu supravante. Que, aliás, ele já tem feito aí uma boa temporada. Ele era o do Cássio. Acho que foi o Jatão que contratou ele, né? E ele veio pro Goiás. E ele... E quando a gente tá no estádio, a gente observa outras coisas. Já falei pra vocês que comentarista no estádio, ele tem um... Ele ganha um volume de informações muito maior. Esse Pedro Raul, além de fazer o que ele faz, e tu vê quando tá a tela nele, ele comanda o time. Ele é um cara que posiciona os seus companheiros. Tu vê, um jogador pra 25 anos, sabe? Ele aparenta uma maturidade muito grande. É um jogador fantástico. Só que o time joga em função dele. Jogador fantástico, Ribeiro. É, eu achei um jogador fantástico, velho. Fantástico. Dentro da régua do futebol brasileiro, tá? Dentro da régua do futebol brasileiro. Não vamos fazer comparações. É a segunda vez, Ribeiro, que o César queima o Pedro Raul. Outra foi num debate nosso, no Donos. Ele também queimou o Pedro Raul. E eu acho que esse jogador serve. Um jogador que o Grêmio tem que estar de olho, o Inter tem que estar de olho. Ele é bom jogador, César. Eu diria o seguinte... Eu vi jogar o Pedro Raul várias vezes no Botafogo. Depois vi jogar no Goiás. Eu vi praticamente todos os jogos desse campeonato brasileiro. Ah, tá bem. Tá fazendo um monte de gols, como todos os centroavantes de times ruins, que jogam pra um jogador só. Não vai jogar em clube grande. Tá bem, mas nem é isso que eu quero dizer. Nem é isso que eu quero dizer. Já olharam o Ribeiro. Já olharam ele e ele custa 15 milhões de reais, quem quiser comprar. É. Do Cachima Raiz. Ele pertence ao Cachima. É o Cachima Raiz. 15 milhões de reais. Vamos lá. 15 milhões de reais pra um centroavante que vocês acham fantástico. É barato, né? Vamos deixar bem claro. Não, não. Eu não falei fantástico. Eu acho que ele é um bom centroavante. Ele é melhor... Ele seria titular hoje no time do Grêmio e disputaria com o Alemão tranquilamente a titularidade. O Managuete, ele é melhor que o Alemão, tá? Ele é melhor que você. Posso apelar? Pode. Posso apelar? É 4 milhões e 200 apenas mais caro que o David. O Zé. O Zé. Mas é que o Cedra tá transformando o jogador, porque o Ribeiro usou uma frase que ele é fantástico. O Cedra tá colocando como todo mundo acha o jogador fantástico. Eu não acho ele fantástico. Eu acho ele numa média muito boa pro futebol brasileiro. Eu concordo com o Ribeiro. Uma média muito boa. Ele é bom jogador, mas o Cedra tá sendo coerente. E eu acho, Cedra, que tu vai morder a língua. Esse jogador é bom jogador, viu? Ele é bom jogador. Ele não é extraordinário, mas é bom jogador. Ele é um centroavante de área. Ele é um centroavante de área. E hoje em dia, centroavante de área, olha, é difícil tu encontrar, tá? Tomara que ele venha fazer muito sucesso, tá tudo bem. Só tô dando a minha opinião. Eu não acredito muito nesse modelo. O seu azedube com ele já diz tudo, Cedra. Não tem problema nenhum. Ah, na boa, gente. Opinião, cara. Tu achou fantástico? Eu não acho. O que eu vou fazer? Talvez o fantástico seja uma demasia. Não, não. É assim, o fantástico que eu tô usando, acho que pode ter sido um adjetivo demasiado e tal, né? É porque olhando o jogo, né? E olhando o que nós temos no futebol brasileiro, você pode ter certeza. Não sei qual tá, mas ele vai estar num time de Série A bem maior que o Goiás na próxima temporada. Você pode ter certeza disso. Ele vale isso, tá? Ele vale isso, tá? Ele vale os 3 milhões de dólares, tá? Ele vale. 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 Vale isso, Pé. Alguém vai contratar ele por esse valor, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Esse time que joga em função de um jogador causou todo esse transtorno à defesa do Inter. E é por isso que eu quero sublinhar a, uma palavra que eu adoro dizer, a vulnerabilidade do sistema defensivo do Inter, que há muito eu não via, tá? Há muito eu não via. E eu não sei se foi pela ausência do mercado. Você acha que pode ser jogador? Não sei se foi pela ausência do Gabriel ali na ponta da área. Eu sei que esse time aí tão limitado que joga em função de um jogador causou um transtorno muito grande na defesa do Internacional hoje. Eu confesso que eu tinha ficado surpreso positivamente. Vou sair daqui quase chorando com o César Cidadias e o Ribeiro Neto. Ainda bem que tu é em tu, Meneguete. Vamos fazer um programa só eu e tu aqui. Só pra terminar que tem uma dúvida no chat aqui, tá, ô JB? O Pedro vai fazer 26 anos agora em novembro, tá? É, ele não é mais tão garoto. Olha só, a gente tá no ar aqui em nome de... Mas que me parece que tá no caminho, tá, Meneguete? Eu tô encantado. Eu acho que o Mano devolveu o aspecto competitivo. O Inter precisa fazer contratações pontuais. Não vai ser fácil pra que essa direção consiga acertar tanto quanto acertou. Não na janela última de julho, mas especialmente na janela ali do começo do ano, que ela se estendeu. Ela foi até o comecinho de abril. Alguns reforços foram chegando e logo depois desembarcou o Mano Menezes. O Medina nem pôde contar com todos os jogadores. Mas, puxa vida, essa direção acertou em cheio com o Depena, com o Pedro Henrique, com o Vitão. Olha, o próprio Gabriel tá dando uma resposta que veio um pouco antes. Ele tava dando uma resposta interessante. Até o Mano me surpreendeu hoje em não escalar o Lisieiro. O Internacional está dando uma demonstração de uma perspectiva saudável e otimista no próximo ano. Ah, é um timarço como o Flamengo, como o Palmeiras? Não. Mas o Inter hoje está 10 pontos acima do Atlético Mineiro, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. E isso é elogiado. O Inter vai ter um final de ano que frustra a expectativa de título, especialmente da Copa Sul-Americana, mas deixa pelo menos um horizonte mais otimista pra próxima temporada. Ribeiro? Olha, eu concordo. Só que eu só penso que essa dificuldade não é só nem na... Porque o mercado exige investimento no Inter. Mas também é porque eu acho que o Inter tem uma base. Talvez vá perder alguns jogadores e isso será importante pra poder ter dinheiro pra contratar. Porque se o Inter é verdade, vai gastar o que vai gastar pra contratar o Van Nersen. Talvez tenha que vender o Edenilson. Talvez tenha que vender até o Pedro Henrique. Não se sabe, né? Ou um dos garotos aí, que são os ativos talvez mais elevados do clube, como o Maurício e o Johnny. Mas ainda assim, se você observar, o time do Inter tem um bom time competitivo. Mas ainda não é o suficiente pra ganhar títulos. Pra isso, tu tem que contratar jogadores melhores do que tem aí. E pra contratar melhores, além de caro, não é fácil achar. Vou dar um exemplo, tá? O Gabriel tá fora por oito meses. Então a temporada dele já tá comprometido ano que vem. O Inter tem que contratar um senhor primeiro-volante. Um senhor primeiro-volante. Segundo lugar, o Edenilson... Olha, tem um primeiro-volante que é senhor, o Felipe Melo. Não, não é. Não é o Felipe Melo. Seria o Wallace. A temporada dele foi ruim. A temporada jogou assim. Não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer. Ele falou senhor primeiro-volante. Eu falei, olha, o primeiro-volante que já é senhor. É o primeiro-volante que é senhor. Então assim, vejo, o Inter tem que contratar um jogador pra aquela faixa do Edenilson bem melhor que ele. Quem é esse jogador? Sabe, não é fácil tu agregar qualidade ao time do Inter que precisa da chamada cereja do bolo. Outra, tá? Eu sei, nós gostamos muito do alemão, tá? Acho que ele é um jogador competitivo. Eu vibro com o alemão. Mas o Inter tem que contratar um central-volante melhor que ele, cara. Tem que contratar um central-volante melhor que ele. Pra tu ter um... Vocês não vão nem olhar o jogo do Palmeiras amanhã. Vou olhar. É uma figura de linguagem. Não, não. Mas eu vou olhar. Vou olhar. Vou olhar e eu não sei. O campeonato terminou ainda, CCD. Tá difícil. Não, não. Mas eu não tô. Eu não tô. É que o JB... É que a gente fecha as coisas. A gente cria verdades. Ah, o Inter não ganhou. Frustrou. O Vila não acabou. Faltam 24 pontos. Acabou. Eles têm nove. Eles têm nove. Faltando oito jogos pra eles. E se perderem... Acabou. Fica nove, faltando sete. Acabou, CCD. Acabou. Acabou. O campeonato acabou. O Baleias é o campeão e terminou isso aí. Não, não tem. Pode perder o jogo amanhã. Pode perder o jogo amanhã. É claro. O Palmeiras precisa fazer. Matematicamente, ele precisa fazer. Mas o Inter tem 21 pra jogar. ainda, né? 21 ou 22? 21 ou 24? 24 ainda o Inter tem. O Inter tem 21 pra jogar. O Palmeiras, então, ele tem nove na frente hoje. Tem um jogo a mais. Ele precisa fazer... É, o número... A chance é muito pequena, eu concordo. Mas... Não, é que... César, eu posso ser mau caráter. Eu posso ser mau caráter, César. Tu não consegue ser mau caráter. Tu não é mau caráter, Jota. Não, mas eu vou tentar. O resumo do programa de hoje teu é o seguinte. O Grêmio tem grande chance de não subir. E o Inter tem chance de ser campeão. É um negócio incrível. É isso aí. É, não. Não tem isso, César. É. Mas aí... Tu não tá bem. Tu não tá bem hoje, César D. Tu toma um remédio... Não, não tem nada a ver. Não tem... Não, não é isso, cara. Não é isso. Vou repetir. O Grêmio, o Grêmio, ele tá muito próximo, muito próximo, 95% de chance. Mas o futebol é futebol. E o Inter, da mesma maneira. O Inter tem 3% de chance? Tem. Mas, futebol. Se não fosse futebol, nós não estaríamos conversando aqui. Não teria o encantamento que nós temos por futebol. Só o futebol é possível. O Palmeiras tem. Como é que seria possível isso, César? Se o Palmeiras tivesse pra disputar na quarta-feira, a final da Copa do Brasil, e no final do mês, a final da Libertadores. Aí eu poderia dizer pra ti que seria possível. O Palmeiras tá focado no campeonato brasileiro. Meneghete, o Palmeiras joga, tá? O Palmeiras joga amanhã, tá? Um jogo... E eu acho o Palmeiras... Primeiro que eu acho o Palmeiras muito melhor que o Inter, tá? Mas por aí. A minha Palmeiras é mais tímica. Todo mundo acha. Mas isso aí não é uma novidade, né? O que eu tô colocando é o seguinte. O Palmeiras tem esse jogo amanhã contra o Atlético-Eneres. E depois o Palmeiras tem o São Paulo em casa. E tem toda a mágica do São Paulo. E depois, sim, o Palmeiras tem um jogo com o Juventude lá no Jacone e tal, que aí me parece um jogo jogado. Essa relação do jogo, da pressão, depois ele sai com o Atlético-Paranaense fora. Então, são relações, são situações que... Cara, futebol. Futebol. Aí, daqui a duas rodadas, o Palmeiras perde amanhã e perde pro São Paulo, vocês vão estar dizendo, viu? Tá acontecendo. Olha, é uma... Futebol. E outra, graças a Deus é assim, né? Graças a Deus é assim. Queria eu chegar aqui e projetar. Acabou o campeonato pro Grêmio. O Grêmio ganhou as próximas quatro. E não tem conversa. O Grêmio não ganhou de ninguém fora de casa. Então, eu não sei. Eu acho que o Internacional se habilitou. E acho que o Inter merece. Merece toda essa ódio que vocês fizeram aos dirigentes, que o Meneget fez à diretoria do Inter. O Inter reverteu uma lógica terrível. A gente discutia o rebaixamento do Inter antes do campeonato começar. O rebaixamento do Inter estava... É, mas é que só tem um nome porque o Inter contratou esse nome, né, JB? Não, eu sei. Quem contratou... Não, eu sei. Mas é que quem contratou o Mano e deu essa estrutura... Por exemplo, o Wanderson não foi o Mano que contratou. O Pedro Henrique não foi o Mano que contratou. Então, a diretoria do Inter acertou. Porque depois do episódio contra o Globo, depois do episódio contra o Grêmio, a sensação do Inter era uma sensação de um campeonato terrível. Aí veio o Melgar com o Mano já, que é outra derrota terrível do Inter. É preciso dizer isso. Nós vimos o São Paulo hoje. Nós vimos o São Paulo. O que é o time do São Paulo. O São Paulo não conseguiu ganhar a Sul-Americana porque foi incompetente lá. O Inter não ganhar a Sul-Americana não tem preço. É um troço lamentável. Lamentável. Imagina o Inter hoje, no nível que o Inter está jogando, disputando a Sul-Americana de novo. Então... Joris, vamos lá. São 11 horas. 11 horas.